e agora pessoal gostaria de compartilhar com vocês uma coisa básica básica que muitas pessoas deixam de fazer é cuidar da sua carteira de cliente então muitas pessoas pensam assim a eu 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 já vendi 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 eu quero conquistar novos clientes isso é um processo conquistar novos clientes é um processo ea gente também vai compartilhar técnicas com você de como conquistar novos clientes mas mais importante que conquistar novos clientes é você manter os seus clientes ou seja o maior patrimônio que um profissional de vendas pode ter é a sua carteira de clientes então eu preciso que vocês se conscientizem da importância de você fazer uma manutenção de ligar para os seus clientes perguntando se eles estão satisfeitos com seus produtos ligar para os seus clientes para perguntar se eles estão precisando novamente do seu produto então claro variando de produto para produto você tem um consumo médio né do tempo que o seu o seu produto é consumido e você tem que ter uma disciplina de estar entrando em contato com seus clientes para poder buscar um atendimento em excelência esse é o grande diferencial atendimento em excelência todas as pessoas todas as todos os consumidores eles gostam de ser atendido por profissionais na área de vendas e não por amadores não por vendedores amadores mas por profissionais na área de venda se você quer comprar uma casa por exemplo você vai um um representante imobiliário você quer que se o cara não tiver um carro bacana se o cara não tiver um vocabulário uma argumentação honesta bacana você já perde até sabe a vontade de comprar para posse queria tanto comprar um imóvel mas que eu tô sendo tão mal atendido isso pra qualquer área pra roupa pra pra qualquer coisa pra carro pra absolutamente todas as áreas então você precisa entender isso a nossa carteira de cliente é o nosso maior patrimônio a nossa carteira de cliente é que pode te gerar riquezas pra você comprar seu seu imóvel seu carro sabe para você fazer suas viagens é através da carteira de cliente é algo que a gente percebe tantas pessoas não tendo esse cuidado não tendo esse carinho e sempre focando na necessidade de abrir novos clientes de abrir novos clientes quando na verdade se ela fizesse só manutenção dos clientes que ela já tem ela já teria um resultado extraordinário mas eu vou compartilhar com vocês também nos próximos vídeos a a a como você cria uma um mapa de abordagem para que você tenha melhores resultados para fazer a abertura de novos clientes abordagem de novos clientes bem nós precisamos entender que quando nós estamos montando a nossa carteira de clientes nós precisamos de dados que são fundamentais nome completo do seu cliente o endereço o endereço o endereço de e mail telefone sabe uma coisa muito importante hoje é você ter a o o endereço do facebook da pessoa dificilmente a pessoa não tem um facebook no facebook você consegue direto no privado e fazer um contato um contato com o seu cliente você consegue também através dessa 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 ficha que você cria na sua carteira de cliente é você consegue colocar a data que o produto está sendo adquirido e você através do ticket médio do tempo de consumo desse produto você sabe que você deve estar entrando em contato com esse cliente então é fundamental um talão de pedido você usar o talão de pedido para que você tenha todas as informações desse cliente para que você possa estar fazendo uma pós venda eficiente é nessas coisas que nós acreditamos que nós acreditamos que se treinar fica bom